Olá, começando mais um vlog de leitura, começando esse vlog na quinta-feira Pra dizer pra vocês que ontem de noite eu comecei a me coçar, me coçar, me coçar Que eu queria ler A Ladra Demônio, que eu queria ler A Ladra Demônio Comecei a ler A Ladra Demônio Eu não vou pegar porque é um livro gigante e eu estou segurando a câmera com a mão boa E aí eu não posso usar a mão ruim pra levantar este livro de 800 páginas Mas vou dizer pra vocês que página eu estou Eu estou na página 300 Então, aparentemente está voando Eu acho que amanhã eu consigo terminar ele Então vai ser uma leitura que eu vou ficar muito, muito feliz de fazer ela bem rápido É um livro gigante e eu estava com muita vontade de ler E eu quero ver se eu faço outras leituras desse mês que estão pipocando pra mim Que é A Última Colônia, Graça e Ruína, Através do Vazio E tinha uma outra que eu estava tipo, vou ler esse livro, vou ler esse livro O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty Então, não sei, eu estou empolgadíssima E ler um calhama sempre me deixa empolgada Isso é uma coisa engraçada Eu tenho alguns pra ler este ano ainda Tenho o meu de Outlander, tenho o segundo da roda do tempo Tá aqui gente, vai acontecer Enfim, eu acabei de voltar do médico Agora tá se armando pra chover aqui em Porto Alegre Daí eu resolvi gravar o take antes de o tempo virar um caos Vou liberar o vlog que eu finalizei ontem e hoje pra vocês Consegui gravar uns vídeos ontem Não fui tão produtiva quanto eu achei que seria Mas amanhã eu vou aproveitar pra fazer isso Gente, tô dando escuro aqui pra dizer que é sexta de noite Já são... na verdade já é sábado, né? Porque já passou da meia-noite tem um tempo Mas eu terminei de ler a Ladra Demônio Li um monte ontem e hoje Mas eu achei que eu não ia conseguir terminar hoje Porque tava... eu ia ir Sabe quando você lê, 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 o livro vai, 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 vai Mas parece que não acaba nunca Então, foi, acabou Eu só queria registrar esse momento pra não perder Brevemente aqui, posso dizer pra vocês assim Manteve o ritmo do último livro Que é um ritmo super gostosinho de ler Você, tipo, mergulha na história e parará, parará, parará Só que a sensação que eu tenho É que não precisava ter esse tanto de páginas que o livro tem Ele podia ser um pouco menor, consideravelmente Porque tem muitas idas e vindas Algumas literais Que não... não sei se acrescentam tanto E a parte do romance que tinha me... não tinha me... me... me irritado no primeiro livro Aqui, principalmente na primeira metade Foi uma coisa marcante Porque tem uma coisa ali E aí, até pro final do livro, assim A autora meio que cria um motivo pra aquilo tá acontecendo Mas eu não... não me desceu, assim Quanto um motivo válido pra ter que estar aturando aquelas coisas, assim Então, é isso Eu gostei do livro Fiquei empolgada até pro terceiro Acho que ela gosta... faz uns cliffhangers legais, assim No fim do livro Mas podia ter sido um livro menor, assim Sério, podia ter sido do tamanho do outro E tava tranquilo, dava pra contar a mesma história Mas foi uma leitura gostosa, assim E eu acho que... Como é que eu vou descrever pra vocês? É uma coisa meio Outlander, sabe? Precisa de 18 livros de mil páginas de Outlander pra contar a história? Não precisa Mas a história é... a escrita é gostosinha, sabe? Você fica acompanhando a vida dos personagens E eles estão sempre vivendo aventuras É essa mesma vibe Se você não tem paciência, talvez você não vai gostar Mas se você gosta desse tipo de coisa, assim Tirando o fato de que aqui a gente tá falando de uma coisa... Tipo assim, quando eu falo... Ai, tipo Outlander não é nada a ver com Outlander, tá, gente? Porque tem gente que leva as coisas muito na literalidade Mas, assim... Essa sensação, sabe? Eu poderia ler 20 livros dessa série Assim como eu poderia ler 20 livros de Outlander Mas é porque eu gosto desse tipo de história que é envolvente Que não necessariamente precisa estar tendo um show em toda a página, sabe? Mas tendo a consciência de que poderia ter ser menos páginas, sim É, eu não queria perder este momento aqui Então, isso é só a entrada pra vocês E amanhã, novas leituras e votos Eu me dei votos A gente vai discutir o abrindo do fórum Vai ser engraçado porque pra mim foi em é Mas provavelmente pra maioria das pessoas foi... Uuuuh, vamos ver o que vai acontecer Eu tinha ficado de dar um relatório pra vocês hoje Sobre a Ladra Demônio Mas eu não fiz isso, já é noite de sábado E eu tô aqui quase terminando o nacional que eu tô lendo Faltam 70 páginas E eu tava arrumando meu planner também Que fazia um tempinho que eu não escrevia nele Daí eu atualizei o finalzinho de julho e o mês de agosto E a Joy acabou de mandar uma foto de um doce de chocolate E aí eu resolvi fazer um pudim Então agora eu vou comer meu pudim Quando eu termino de ler o livrinho, né? E é isso, eu acho que depois eu vou assistir uma série Eu preciso atualizar meu Goodreads também Que eu tô falhando miseravelmente Então esses são os planos, por enquanto Gente, fazendo um update pra vocês neste domingo Pra dizer que estou lendo... Ai, deixa eu pegar aqui A Última Colônia do John Scalzi Que é o terceiro livro dentro da série da Guerra do Velho E estou amando de uma maneira... Eu tô com uma lista de livros que eu quero ler Esse mês barra essa semana Que eu tô devorando mais ou menos... Que eu tô demorando os livros muito rapidamente Então eu preciso que esses livros sejam bons, sabe? Porque são bons lançamentos E são livros que eu tô com muita expectativa Mas, por exemplo, quando eu li Guerra do Velho Eu amei, 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 amei E depois quando a gente leu As Brigadas Fantasmas Também foi pro Vort, sim Já foi uma experiência diferente Não foi tudo aquilo que o John Scalzi tinha mostrado Em A Guerra do Velho Eu tô com encarcerados dele na minha lista também E A Última Colônia está ótima Porque, além de... É que As Brigadas Fantasmas foi mais dramático, eu acho E o protagonista não era tão cativante Aqui a gente volta a ter dois protagonistas Que são muito legais Que é engraçado, mas é muito tenso Tem sempre um perigo iminente acontecendo Mas a história é muito legal E aí eu tô tão feliz que eu tô fazendo essa leitura Porque eu cheguei na Flipop Dia... Voltei, né? Dia 4 E aí o meu mês começou dia 5, basicamente E eu pensei Ai, pô Eu vou tentar botar minhas leituras em dia Pra não ficar muito atrasada esse mês Porque tem várias coisas que eu quero ler Tem umas tembiadas no nosso mês Então eu não consigo ler direito E aí eu já li um monte esse mês Como vocês têm visto aí nos vlogs E eu tô muito empolgada E assim, tem vários livros que eu quero ler E eu iniciei o mês muito serelepe, sabe? Então eu acho que eu vou fazer muitas leituras essa semana Se tudo der certo Esses livros aí eu quero ver se eu dou jeito deles essa semana também Porque eu tô muito empolgada com essas leituras E tenho calhamaços que eu quero ler Enfim, eu tô a doida da leitura Hoje consegui gravar uns vídeos também Enquanto estou lendo Já tô na página 200 e pouquinho Faltam 100 páginas 120 páginas aproximadamente desse livro E eu acho que eu vou terminar de ler Hoje ainda Fique feliz Bom, gente, hoje já é quinta-feira Sim, faz uns bons dias aí que eu não falo com vocês A última vez que eu falei com vocês foi domingo Pode ser Ou segunda, no máximo Depois eu não falei mais com vocês Ah, por que eu não falei com vocês? Porque aconteceram muitas coisas na minha vida E eu tive que entrar dentro de uma caixa E resolver essas coisas E não tinha espaço pra outras coisas Sabe? No meio disso tudo eu tive uns surtos E vou explicar tudo em breve No que impacta em questões literais Tá, vou começar a falar sobre as leituras Primeiro eu concluí A Última Colônia Do John Scalzi E esse livro foi muito, 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 muito bom Eu acho que Ele perde um pouco Eu tirei meia estrela dele Em comparação com A Guerra do Velho Porque tem umas pequenas coisas aqui Que não são tão Revigorantes Quanto A Guerra do Velho Mas é um excelente livro Eu fiquei muito feliz que eu fiz essa leitura agora E eu vou gravar a resenha pra vocês Depois que eu li esse livro A segunda eu peguei pra ler Quando Nela Palavras Do Julie Boxban Que é um lançamento da Galera Record E essa autora é autora de Três Coisas Sobre Você Que é um dos meus Young Adult favoritos Eu me senti Eu senti muito sentimento Lando essa história Porque primeiro Parecia interessante Aí depois Virou uma coisa que Eu já tinha visto em outros lugares Aí depois ficou meio chato E o final foi bem legal Mas ao mesmo tempo Eu também achei que Eu não gosto De livro Young Adult Que tipo Quando revela o problema Eu já conversei com isso Com vocês em outros vídeos Quando revela o problema Tipo Parece que Tudo se resolve Quando o problema é colocado Exposto assim Pra todo mundo E você tipo Ai, superei Só que não é bem assim Que as coisas funcionam Sabe? E esse livro Ele meio que faz isso Então Eu dei quatro estrelas Tô pensando se talvez Eu deveria ter três estrelas e meia Acho que sim Qual é a história? A gente tem aqui um garoto Que ele tem síndrome de Aspinger Eu acho que ele nomeia Aspinger Bem no final Mais pro final do livro E no começo ele começa falando Que hoje existem várias categorias De autismo Não sei o que Não sei o que Não sei o que lá Ele é muito introvertido Ele sofreu muito bullying A gente tá aqui no ensino médio Parará E aí a irmã dele Depois dele ter sofrido muito Nas mãos dos garotos No colégio A irmã dele deu pra ele Um caderno Onde ele vai anotando Onde ela categorizou as pessoas Quem era legal pra ele Quem não era legal pra ele Pra ele saber Quando alguma pessoa Que é uma ameaça Pra ele se aproximar Tipo O pessoal do bullying Se aproximar E saber que não é Pra ele interagir com essas pessoas Que pra ele Na cabeça dele As coisas não funcionam assim Ele não consegue interpretar As reações Os sentimentos das pessoas E aí ele usa esse caderno Pra escrever Outras coisas Tipo Ah Eventos que ele viu acontecer Outros momentos Em que essas pessoas Constrangeram ele Ou fizeram algo Que ele achou Que era memorável Pra estar nesse caderno E aí um dia A garota que ele considera A mais bonita da escola A mais popular da escola Que ele tem um crush Senta na mesa dele E ele sempre senta sozinho E aconteceu um acidente Algum tempo atrás Com o pai dessa garota E o pai dessa garota morreu E ela ainda tá lutando Lutando com esse luto E aí os capítulos vão intercalar Entre o David É David? Acho que é David Nossa Como é que é o protagonista? Cat? Kat? Alguma coisa assim Nossa Péssimo nome de protagonista Gente E é isso Essa é a minha sensação Com esse livro Eu já li outras coisas Que tem Ah tem aquele livro Que tem uma capa toda arriscada Que eu achei mais ou menos Que tem uma coisa assim Parecida também Uma garota popular Que se aproxima Um tio que ela se aproxima É diferente Mas o garoto é fechado É recluso É não sei o que Então Não sei Poderia ter sido muito melhor Eu acho Mas não foi E aí Foi isso que eu li Eu não li mais nada Eu tô prestes a começar Hoje de noite Eu pretendo começar Dark Age Que é a construção De Iron Gold Do Prince Brown Vou fazer o Burger King Com a Gabi de novo E tô empolgada Pra voltar a ler Porque esses últimos dias Foram Sabe Aí Uma parte do meu surto Que não se respeita Os problemas Que eu não posso compartilhar Com vocês Porque existem problemas Que são pessoais Eu não posso compartilhar Aliás Não é que eu não posso Eu não quero compartilhar Então eu não vou compartilhar Porque eu prefiro compartilhar Depois que eu tiver o resultado Hoje inclusive A Lê do Leandro Lido Me questionou Que é a segunda vez Em sequência Que eu deixo pra contar uma coisa Só depois que a coisa já aconteceu E eu já meio que resolvi a coisa E aí eu falei pra ela Que eu prefiro fazer isso Porque eu não gosto Que as pessoas fiquem Me cobrando Tipo Resoluções Tipo Ah e aí Novidade Resolveu O que vai acontecer Como você tá Me questionando Porque eu já fico Muito centrada Nos problemas E se eu tiver Pessoas no meu exterior Me Me pressionando Fazendo com que eu pense Ainda mais nesses problemas Não é uma coisa Que eu considero saudável Pra mim Então eu prefiro lidar Com os meus problemas Depois que eu lidei Eu conto a história Daí eu mando um áudio De sete minutos Que foi o que aconteceu hoje E conto toda a história Porque se as minhas amigas Pudessem me ajudar de alguma forma Eu teria buscado a ajuda delas Mas elas não podiam me ajudar Então além de eu Preocupar elas Elas iam ficar me questionando E eu me sobrecarregado Então Vocês estão vendo Esse monte de livro aqui? Aqui ó Nessa primeira Tem duas fileiras de livro E aqui tem uma fileira E aí tem mais um monte de livro espalhado E hoje eu vou mostrar pra vocês Quando tá às vezes estantes Na terça-feira Eu cheguei em casa Dando coisa E eu tive um surto Por quê? O que acontece? Mês passado Eu acho que eu contei aqui pra vocês Eu... Mês passado não No outro mês Eu disse que eu tinha tirado Uns 50 livros E tinha feito doação Pra uma escola Através de uma amiga E parará Porque o que acontece? Eu recebo muita coisa Gente, das editoras E o que eu mostro no meu book haul É aproximadamente 40% do que eu recebo Porque tem muita coisa Que não é interessante pra mim Não vai ficar na minha estante Não combina com o canal Ou eu não acho Às vezes eu até mostro coisas Que não vão ficar na minha estante Mas que eu acho interessante Vocês verem Que foi lançado Ou que tá no mercado Enfim E aí essas coisas Eu separo em categorias A categoria Vai ficar na minha estante Ou vai ficar na minha estante Por um tempo Até eu pensar o que eu vou fazer com elas E aí ela entra Numa pertenidinha Embaixo da estante A categoria Eu ofereço para meus colaboradores E eles escolhem o que eles querem Aí eu me embalo E envio pra eles Todo correio A categoria 3 É a categoria Sorteio Então se é um livro Que tá muito em alta Eu pretendo colocar no sorteio Eu guardo esse livro Num lugar especial E a categoria Não sei o que fazer Com este livro Porque ele não tem Fundamento nenhum No propósito Que ele não encaixou Nas outras categorias anteriores E esses livros Eu ia guardando Num outro lugar O que aconteceu? No aniversário de 5 anos Do resenho dos sonhos Eu juntei Um monte De livros Que estavam aqui Eram interessantes E eu botei Nos kits Então esses livros Já foram embalados Metade deles Já foram enviados E eles saíram daqui Só que todos esses outros livros Que estavam Na categoria Sorteio ainda E na categoria Não sei o que vou fazer Com você Estavam guardados Dentro da minha cama Porque é uma cama Box Baú Só que gente Tinha muito Livros Muito 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 Livros E aí eu comecei a ficar preocupada Que fosse danificar a estrutura da minha cama Aí na terça-feira eu fiquei em casa Abri a minha cama E aí eu olhei para aquele E pensei assim Por que eu estou guardando esses livros? Por quê? Porque tinha uns ali Que eram interessantes Há um ano atrás Para ser um Um item de sorteio Mas que agora não era mais Porque eu sorteei Não surgiu uma oportunidade Para isso acontecer E agora eles não eram mais interessantes Enfim Eles estavam ali por um propósito E eles não Não eram livros Eu tinha recebido para fazer um evento específico A ver se não acontecia o livro Ficou ali Uma editora me mandou seis livros De uma coleção Y Que não tem nada a ver comigo Mas eu guardei para ver se a editora Entrou em contato Para sei lá o quê Me dizer o que ela tinha enviado Porque às vezes acontece Um livro De um autor nacional Que eu nunca tinha ouvido falar Mas ele me mandou um livro Autografado Mas nunca entrou em contato comigo Para me dizer nada Só me mandou um livro E não era um livro que me interessava Estava guardado Aí eu peguei e tirei Todos os livros Que não se encaixavam mais Na categoria sorteio Porque eu guardei uns dez ainda Mais de trinta livros Alguns eu tirei direto Da minha estante também E levei para o Cebo Ontem Que era quarta-feira Aí eu cheguei em casa Tranquila que eu tinha me desfeito Desses mais de trinta livros E aí eu olhei para a minha estante Eu comecei a perceber O quanto ela estava cheia E o quanto ela estava cheia Também de livros Que estavam ali Só porque eu tinha espaço Para eles estarem ali E não porque eu queria Que eles fizessem parte Da minha coleção E aí eu quero fazer Que vocês façam uma reflexão aí Sobre o quanto isso acontece Na estante de vocês também A gente vai enchendo a estante Enchendo a estante Enchendo a estante Até um ponto em que Não tem mais espaço na estante E aí você faz duas coisas Ou você Começa a estocar livro Por toda a casa Aliás São mais de duas outras Ou você começa a estocar livro Por toda a casa Ou você cumpre uma nova estante Ou você se desfaz De um monte de livro Que não faz sentido você ter E aí foi isso que eu fiz Eu comecei por um nicho Que às vezes aparece Para vocês no Instagram Que é um nicho Que fica na minha escrivaninha Tipo assim Eu gravo no quarto De frente para a janela Aí tem que vocês enxergar a minha câmera A parte de trás Na frente Embaixo da janela Até a minha escrivaninha Que às vezes aparece Que eu mostro os garçom em cima E parará Na parte de baixo Tem um nicho Naquele nicho Tinha um milhão e quatrocentos e doze Só dali eu tirei trinta livros Os mais diversos tipos Livros mega antigos Que eu estava guardando Porque eles faziam sentido Eu guardar Mas agora eu olho para eles E eu sei que eu não vou reler Livros que eu não preciso ter físico Que se eu quiser reler Eu vou ler em e-book Alguns autores nacionais Que eu também não tenho Mais interesse de ler Primeiros volumes De histórias que eu li De autores nacionais Que faz dezoito anos Que não lançam mais Não lançam as continuações E desfiz É Enquanto fiquei com alguns Alguns que Eu considero relevante Alguns que eu não li E ainda quero ler Alguns que eu considero Muito mais a pessoa Talvez até do que o próprio livro Vardei alguns E reorganizei aquele nicho A princípio era só isso Que eu ia fazer Mas aí eu comecei a olhar Para o resto da lista E eu comecei a tirar coisas Tirar coisas Tirar coisas Por quê? Eu queria reorganizar Aquela estante lá do quarto Que é a que está aparecendo nos vídeos Com livros que eu gostasse mais Porque lá eram os meus suspenses Segunda guerra E um gero dos romances E clássicos E a minha cara É muito mais do que Estava nessa estante Do que o que estava naquela E ela estava meio desorganizada Então eu queria Trazer pela estante A maioria A maior parte daquela estante Para essa estante E levar alguns Dos meus queridinhos Daqui Para lá E aí eu comecei a fazer isso E nesse processo Eu comecei a olhar Para os livros E pensar Eu quero esse livro Na minha estante O que ele está fazendo aqui? Ele foi um livro Que eu super curti É um autor Que eu admiro E aí eu fui tirando 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 Tirei mais de 100 livros Que estão ali Agora eu estou reorganizando A minha estante Então eu coloquei Quadrinhos ali em cima Essa parte daqui Eu ainda não mudei Eu vou reorganizar Essa parte aqui Porque os young adults Romances vão vir para cá Assim como segunda guerra E alguns outros livros Que estavam naquela estante de lá Aquela estante de lá Eu já organizei Eu levei para lá Os meus livros em inglês Ficção científica Deixei os livros De terror e suspense Deixei a maior parte da minha coleção Da Morro Branco lá também Ainda ficou aqui 7, 7, 8 9 livros da Morro Branco Que não couberam lá E eu vou encaixar No nicho de fantasia Porque são todos de fantasia E agora eu estou reorganizando aqui Aqueles livros que eu tirei Eu vou separar em categorias também As gurias já se manifestaram Querem comprar alguns Alguns eu vou separar para doar Outros eu vou levar para o sebo E sobrar algum nesse mix Daí eu vou pensar Como é que eu vou fazer Eu estava me sentindo Sufocada com a quantidade de livros Que tinha dentro do meu apartamento E gente O meu apartamento é desse tamanho E eu estava sufocada Porque a minha estante não tinha respiro Tinha livros saído para 50 lados E assim O nicho de baixo aqui Estava vazio Estava vazio Estava com as caixas só E o nicho em cima dele Está metade ocupada Só que o que acontece Eu gosto de deixar assim Porque aí eu tenho a impressão Que eu ainda posso colocar coisas E quando chega uma caixa Um pacote Uma coisa Eu vou colocando ali Quantos livros Eu não coloco eles direto No ponto da estante Porque eu tenho que reorganizar Normalmente toda ela Para encaixar os novos Então eu vou botando ali Eu vou botando ali E agora Eu tenho que reorganizar as coisas Mas tudo aquilo livro É ir embora Eu estou muito satisfeita com isso Não tem nada ali Que eu Está me doendo o coração De mandar embora As coisas que me doeriam o coração Eu não vou mandar embora Porque eu não preciso mandar embora Eu não precisaria mandar nada disso embora Porque eu tinha espaço ainda Para acomodar esses livros E mais um pouco E também porque Tem um outro motivo Por trás disso Que veio a corroborar Que é um motivo que tem a ver Com a parte que eu não posso contar Ou não quero contar Tá? Então é isso Esse é o meu drama No momento Tenho livros por toda a casa Espalhados Vou mostrar para vocês E é isso que eu estou fazendo hoje de tarde Eu vou fazer isso por mais uma meia hora Depois eu tenho que terminar de editar um vídeo Que vai sair hoje para vocês Que é a Cologue Coleu Deixa eu ver até que horas são Porque eu tenho que começar a editar umas três São duas e trinta Para dar tempo de renderizar isso E até as cinco Para liberar para você E é isso Hoje eu vou começar um novo livro E eu estou me sentindo bem cansada Essa semana Por causa de tudo Tudo que aconteceu E quando dá Essas coisas assim Que fazem a gente Meio que sair da rotina E ficar muito preocupada Com certas coisas Isso suga muito da gente Então eu estou me sentindo meio Sabe? Eu só quero deitar e dormir E não falar com ninguém Até segunda-feira Mas eu não posso fazer isso Porque eu tenho um milhão de coisas Para fazer Então eu vou fazer essas coisas Eu vou conseguir Acho que arrumar um ou dois nichos Em meia hora Mas já é alguma coisa E aí depois eu vou parar um pouquinho Para editar o vídeo E aí depois eu continuo E eu espero terminar essa arrumação Hoje para amanhã Eu resolver Separar aqueles livros ali E resolver o que eu vou fazer com eles Ou para que lugar cada um deles vai Não, eu não vou dar livros para ninguém Que comentaram ali embaixo Não, eu não posso enviar ele para a sua casa Não, se você me pagar o frete Eu não vou enviar o livro para você Eu não tenho tempo para fazer isso Eu não tenho mão para fazer isso E é isso Não vai acontecer Sinto muito desculpa Eu sei que às vezes Quando a gente tem poucos livros A gente quer muitos livros Eu sei que às vezes a gente olha assim Ah, eu só tenho muitos livros E você só quer, só quer, só quer, só quer livro Eu já vivi essa fase Essa fase aconteceu em 2014, 15 Quando eu comecei no Booktube Ontem quando eu fui no Sebo E eu levei E a mulher, tipo, estava lá Vendo o que ia ficar A divisão do Sebo E para lá Ela olhou para mim e disse assim Tá tudo bem ficar desse jeito, assim Porque eram muitos livros E como eram muitos livros Ela não estava podendo compensar muito Ali nos cálculos dela Não sei o que, não sei o que Daí a gente falou assim Tá tudo bem Eu só preciso tirar esses livros da minha casa Nesse momento Porque não faz mais sentido E eu preciso abrir espaço Para as novas coisas E as novas coisas estavam chegando E estavam ficando atiradas nos cantos, sabe? É isso Eu falei por muito tempo aqui Sobre um assunto Que talvez nem interesse vocês Eu acho que interessa Porque é uma coisa que a gente está sempre Sabe? E eu acho que isso vem muito também Do fato de que eu não tenho fumado Mais tanto na frente dessas três estantes E antes, sei lá Eu sentia que elas Me ajudavam a compor o cenário Então elas estavam sempre preenchidas Bonitas, organizadas Blá, blá, blá Como eu não estava mais usando elas Elas estavam meio jogadas Eu estava só enfiando as coisas Enfiando as coisas E não é esse propósito, tá? Então, enfim É isso Eu tive um surto nesse sentido E vida que seja Só queria fazer isso Eu perguntei para vocês Se não é o fim do vlog Eu sei que eu conversei um milhão de horas Mas é isso E aí, possivelmente Próximos vlogs Terei mais notícias Ou contarei para vocês O que aconteceu Tá bom, gente? Então, deixa eu mostrar para vocês A situação atual Tá uma confusão aqui Uma confusão aqui Lá Tá uma confusão também Aqui em cima Vou deixar mais ou menos assim Eu reorganizei Trouxe todas as minhas HQs para cá Aqui eu dei uma mudada também Enfim Aqui eu não mexi ainda Vou mexer Tem livro aqui Tem livro ali Tem livro em cima da minha mesa Os que eu vou me desfazer Esses aqui Ainda acho que vão voltar para a estante Aqui está uma confusão de coisas Esse aqui, ó É o nicho que eu falei para vocês Eu baixei Tirei um monte Daí eu baixei as edições que estavam ali Eu baixei para cá Ainda não sei o que vai ficar ali Estou pensando Esses livros aqui são todos os meus Yang e Edo São romances Ali é Aqui é Segunda Guerra Lá É tudo do Young Adult Romance E Zafun está lá Ali tem uns que são Que eram daquela Segunda prateleira ali E vou mostrar para vocês Como é que ficou A organização aqui Ó Aqui eu estava limpando O meu potinho de bótons Isso aqui é tudo repetido Aí eu te dei também Para ver o que eu vou fazer Eu botei Os meus clássicos aqui para cima Se vocês repararem bem Vocês vão ver que eles diminuíram bastante É porque alguns foram Para aquele nicho lá Que eu mostrei para vocês E outros eu realmente me desfiz Porque eram edições que eu não queria ter Ali estão meus Jusventus Que em breve vão embora também Porque eu não tenho pretensão de reler essa série Aí aqui Ficou meus livros em inglês As versões aqui dos livros em inglês que eu tenho E aí as continuações da Victoria Schwab Aí ali começa Morro Branco Aqui tem mais Morro Branco Ficou Ficção Científica Aqui ficou Ficção Científica E ficou Terror Suspense E uns mais aleatórios Que eu queria deixar aqui Que é o meu Daisy Jones O meu Evelyn Hugo Que eu mostrei para vocês E aí eu botei esses enfeites aqui O que é bom Significa que tem espaço E aqui embaixo ficou bem vazio Gente, ó Ali aí Ficou os meus suspenses Eu também tirei um monte de suspense E aí aqui por enquanto está vazio Eu acho que vai entrar mais uns livros aqui Mas eu queria deixar espaçado também Eu estou do propósito de tirar Mais de 100 livros da estante Aqui vai sobrar uns espaços, né? E eu gostei assim Porque aqui Essa brateleira aqui Tava uma confusão Porque estavam as HQs E as HQs não estavam funcionando Porque cada uma tem um tamanho E é muito grande E enfim Tava uma confusão Então eu estou feliz Que tá mais arejado aqui E como é o cômodo Que eu tenho ficado mais tempo E tenho gravado mais também Eu tô feliz Que não tá tudo tipo Muito embolado, sabe? Eu podia até ter deixado mais arejado Mas eu gosto de ter tipo Uma quebra de não ser tudo assim É tipo essa brateleira aqui Ela tava toda Toda assim Pá, 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 pá Daí eu dei uma quebrada aqui Aquela ali Eu coloquei um efeitozinho ali Porque me incomoda um pouco Essa simetria Enfim Loucuras minhas Aqui essa aqui Como não Não tá completa Não tem problema Porque dá quebra aqui no canto Ali também Aqui eu vou organizar Ainda não vai ficar assim Mas eu tenho que organizar As outras coisas E é isso Era pra eu ter encerrado esse vlog ontem Ontem? Não Que dia foi? Sexta? Eu não lembro que dia eu falei com vocês por último Quinta? Acho que foi quinta que eu falei com vocês por último Acho que foi Era pra eu ter encerrado sexta Já é domingo Eu tô gravando um vlog Mas é que o meu cronograma Não cabia um vlog em nenhum lugar Então esse dia eu acho que vai ser na quarta Então eu vou seguir gravando pra vocês A bateria já tá acabando Eu tô aqui com uma pilha de livros pra gravar resenha E é isso que eu vou fazer Então eu vou botar minha câmera pra carregar agora de novo E vou gravar mais Porque são recém Treze e meia da tarde Então da data eu vou aproveitar um pouco a luz Demora uma hora mais ou menos aí pra carregar a câmera Mas eu tô com a luz ligada aqui Então eu vou conseguir balancear bem E quero ver se eu gravo até a noite hoje vários vídeos Porque eu preciso deixar um monte de conteúdo pronto Porque as próximas duas semanas vão ser meio estranhas Claro que tinha que começar com a Alex se pulando atrás, né? É só o que esses gatos fazem no meu vlog Eu... a minha câmera tá terminando de carregar Eu acabei de falar pra vocês E eu resolvi fazer um update das leituras Porque desde que eu falei com vocês Algumas coisas aconteceram Eu tinha saído meio fora dos trilhos com as minhas leituras E isso não tem mais volta Mas agora eu tô tentando voltar ao ritmo Então o que que isso tá acontecendo? Nesse momento eu tô tentando salvar os vídeos O vlog que eu gravei com o celular Porque eu gravei muito mais vídeos com o celular Nesse vlog do que no outro Então eu tô já botando na pasta aqui Pra eu não me perder E aí o que aconteceu? Na quinta que eu conversei com vocês Eu disse que de noite eu ia começar o Dark Age Não aconteceu Por que que aconteceu? Conforme foi passando... Na terça-feira eu acordei com dor de garganta Aí na quarta eu tava com dor nas minhas pernas Que eu não entendi de onde é que tinha saído Na quinta ao longo do dia eu fui ficando mal E mal e mal e mal No fim do dia eu tava muito gripada Muito, muito, muito gripada Então eu tomei... Eu saí de casa pra ir na farmácia Comprei o remédio Cheguei em casa Tomei o remédio Deitei e dormi Era tipo sete da noite Eu acordei outros dias oito E foi isso E aí eu não li nada de Dark Age Mas aí eu comecei a ler na sexta-feira Efestivamente Eu li uns seis por cento Aí ontem, sábado Eu li de manhã um pouco Acho que até doze por cento Depois no final do dia Eu li até uns dezesseis, dezoito Tá sendo uma leitura bem lenta O que é uma expectativa Mas é que assim É um livro enorme Tem setecentas e tantas páginas Então não é tanto que a leitura seja lenta É que parece lenta Porque são muito mais páginas Que o normal dos livros dele Então é isso Eu tô quase Acho que alcançando a parte Onde a gente vai encerrar a primeira parte Porque o livro é dividido em várias partes E cada parte tem os seus narradores específicos Então eu tô tipo Meu Deus, o que isso tá acontecendo? Preciso E na primeira parte de intercalação Entre dois personagens Um ponto de vista é ótimo O outro Ai, senhor, dá Me paciência Porque tem que ter pra aguentar esse personagem Porque o que eu tô fazendo merda nessa série Mas O que aconteceu? Dark Age Eu tenho que se amparar Tudo que eu tô fazendo E ler muito Calma E como é uma leitura em inglês E aí no meio do caminho Numa coisa mais leve Assim que eu não precisava Tipo, ultra concentração Comecei O segredo do meu marido Da Liane Moriart Que eu queria ler esse mês Parará, parará, parará E eu não gostei tanto quanto eu Achei que eu ia gostar Não gostei Primeiro porque o segredo do marido Não é tão segredo assim Tem um mistério na história E tem uma pessoa com segredo Parará Aí no final eu senti um senso de injustiça Muito grande Enfim Foi três estrelas e meia Três estrelas Três estrelas e meia Acho que foi isso E aí Hoje eu comecei a ler Eu comecei Deixa eu pegar Porque eu botei na estante Porque eu tava gravando Eu não queria que ficasse um furo na estante Já que eu já tirei um livro dali Porque eu vou gravar a resenha de A Última Colônia Então Eu comecei a ler Encarcerados Gente Eu não sabia nada sobre essa história Absolutamente nada Nada, nada, nada E eu achei muito interessante Porque assim Eu comprei esse livro Porque era um livro do Joe Scalzi E isso bastou pra eu comprar ele Eu não sabia nada sobre a sinopse Não sabia o que era a história Então eu estou na página Não andei muito, tá? Estou na página 40 Por enquanto estou achando interessante Né? Vamos ver o que acontece E é isso Eu vou ler um pouquinho mais tarde Mas eu também preciso ler Dark Age Eu não sei que horas eu vou terminar de gravar Porque Acabou de ficar verde A minha bateria Então eu vou gravar A luz já está caindo Porque são 5 da tarde Então eu preciso aproveitar Eu quero gravar umas 2, 3 resenhas Ainda hoje Amanhã eu preciso levar aquele 1 milhão de livros no Sebo Resolver várias coisas na rua E também preciso editar vídeo hoje Porque amanhã vai sair vídeo Terça vai sair vídeo Quarta vai sair esse vlog Por isso que esse vlog segue acontecendo E vai ficar enorme Porque da última vez que eu falei com vocês Que eu estava lá na sala Eu falei por 18 minutos Essa é a minha leitura atual Junto com o Dark Age Que está rolando Eu acho que Amanhã eu devo terminar encarcerados E vai ser assim Eu vou ler Dark Age No momento em que eu possa sentar E completamente Ficar naquilo E eu vou intercalando o outro livro Porque Dark Age Eu estou lendo de Buddy Read Então eu não posso Atracar a ler Desesperadamente Porque existe uma outra pessoa na equação E é meio injusto com a outra pessoa na equação Que eu faça isso Nossa gente Eu tenho tanta coisa pra fazer Nessas últimas duas semanas Pra Bienal Eu já melhorei da gripe Eu estava contando da minha gripe E aí naquilo que aconteceu Na sexta Eu acordei Imprestável Sabe? Eu dormi aquele tempo inteiro E eu ainda me acordei Imprestável Imprestável Mas aí o dia foi passando Foi passando Foi passando E eu fui tomando remédio Tomando remédio Tomando remédio E o dia foi passando E aí no fim da sexta-feira Eu já estava me sentindo bem melhor E ontem eu estava ótima Eu só ainda estou com um pouco de congestão nasal Minha garganta ainda está um pouco ruim Mas aquela sensação de dor de cabeça Dor no corpo Fadiga Foi embora Febre também Eu acho que eu tive um pouco disso Na sexta de manhã Mas aí passou Felizmente Eu tinha coisas pra fazer Se sexta não consegui fazer Por causa disso E é isso gente Semana foi bem Só quero que acabe Vou terminar esse vlog aqui Uma qualidade meio ruim Mas é que o dia A luz do dia caiu E eu Sabe aquele dia que você passa o dia inteiro apagando incêndio? Mas o dia de hoje é esse dia E eu nem consegui apagar todos os incêndios que eu precisava apagar E as coisas estão muito tempestuosas Essas últimas duas semanas Eu sei que sou refletiva no vlog E eu sinto muito Mas a vida A vida bate na porta E a gente tem que responder Não é mesmo? O que aconteceu? Eu terminei de ler Encarcerados Do John Scalzo O que eu achei sobre esse livro? Achei ok Achei umas coisas confusas Não consegui me relacionar com o protagonista Eu gostei da história Achei bem interessante A gente tá num mundo aqui Onde teve tipo uma doença Que prejudicou as pessoas Tipo tirou a mobilidade do corpo das pessoas Era uma doença em várias fases Alguma dessas fases A fase tipo final Imobilizava a pessoa E aí as pessoas ficavam encarceradas no próprio corpo Então elas não conseguiam mais ter funções motoras E aí toda a sociedade Isso foi tipo uma coisa gigante Foram milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo E a sociedade mudou pra se adaptar a isso E aí foram criados Dois tipos de coisas assim Primeiro corpos mecânicos Que aí conecta com o cérebro da pessoa E a pessoa anda por aí com o seu corpo mecânico E tem... Como é que é o nome? Ai gente É em alguma coisa Eu não vou lembrar agora Mas são pessoas que elas têm um... Uma coisinha instalada na cabeça delas Que faz com que esses cérebros dos encarcerados Consigam se conectar com o cérebro da pessoa E o encarcerado meio que tome o corpo da pessoa por um tempo Então a pessoa tá ali, mas quem tá sentindo as coisas é o encarcerado Enfim, é bem doido E aí a gente tem aqui o nosso protagonista Ele é um Hayden Que é o nome dessas pessoas, né? Dado pra essas pessoas que estão nessa condição E ele tá começando no FBI Então ele tem um corpo mecânico e tal E eles vão... É uma divisão que só investiga casos que envolvem Haydens E aí tem toda uma trama política aqui E tecnologia Enfim É uma coisa meio doida Tem uma pegada divertida Mas eu não achei tão divertido quanto a trilogia da Guerra do Velho Que não está mais aqui agora Porque eu mudei as minhas coisas de lugar E... Enfim Eu dei três estrelas Eu acho três estrelas e meia Porque foi interessante Mas eu tava esperando um pouco mais Mas ao mesmo tempo que eu não tava esperando tanto Porque eu sabia que esse livro Tinha umas reviews um pouco mais baixas assim Por causa... Sei lá Acho que o tom é diferente do que eu tava acostumada do Jonas Cause E a história é meio... Não é que a história seja robusta Mas ela não é tão interessante quanto Guerra do Velho Guerra do Velho é uma história super robusta Com um troço todo diferentão Que você tem que aprender Mas você se relaciona melhor com os personagens e com a história E eu não consegui me relacionar muito com encarcerados Aí, o que mais que eu tô lendo? Estou lendo Dark Age no Kindle Estou em 69% Consegui andar Eu acho que eu vou andar hoje mais uns 15% E quem sabe terminar amanhã Máximo sexta-feira Porque eu quero começar a ler Nocturna Eu até já marquei como lendo Porque eu ia começar a ler hoje Talvez eu até comece ainda Mas eu tenho pra verdade Hoje Foi apagar incêndio Então eu não consegui evoluir muito em Dark Age Eu não consigo nem comentar com vocês O que eu tô achando desse livro Porque assim A cada três capítulos tem uma doideira Mas uma doideira muito doida Sabe? E é muito frustrante Porque se fosse qualquer outro autor fazendo essas coisas Eu ia estar pistola Mas é o Pierce Brown fazendo essas coisas E aí ele faz a coisa E você fica Meu Deus do céu O que ele tá fazendo? Logo ali na frente ele diz Não, eu tô fazendo isso Porque eu abri uma brecha lá no livro 2 Onde eu podia fazer isso aqui agora E aí agora eu tô fazendo Então ele tem uma justificativa Pra cada loucura que ele faz Então não dá nem pra se dizer Nossa, o autor tirou do rabinho isso Não, porque... Gatos Porque ele deixou uma sementinha em algum momento no passado Pra tornar isso fiável Só que gente É muita doideira É muita, 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 muita doideira Já teve tanta revelação nesse livro Tanta revelação Tanto twist Tanta... E assim ó Tá um caos A história tá um caos Tá um caos Tá um caos Não tem nada... Nenhum personagem tá bem na história Nenhum... Não que não esteja bem desenvolvido Não Tá em perigo Tá sequestrado Tá correndo risco de vida Tá sendo torturado Todo mundo Todos os vilões apareceram Tem 1.457.000 organizações secretas Querendo cada uma tomar um planeta diferente E aí tem um monte de raça E um monte de grupo E um monte de gente E tá um caos Eu não tenho pra falar pra dizer O livro tá um caos Tá um caos Tá um caos Mas a história é ótima Eu acho que o livro vai terminar um caos Porque assim Não é à toa que o livro se chama Dark Age, né Eu tô com muito medo desse livro Eu tô com muito medo que tudo termine um caos Um caos E isso signifique o fim de todos os personagens Eu não... Eu não espero que o Peter Brown dê um final feliz Com essas histórias Então tipo... Eu tô com muito medo que um dos protagonistas vá morrer Eu acho que vai acontecer Acho que não vai acontecer nesse livro Mas eu acho que no último livro vai acontecer Tô sofrendo E aí eu sofro na vida Sofro no livro Tá complexo a existência Tá complexo Enfim, é isso Eu ia liberar esse vídeo hoje Quarta-feira que eu tô finalizando Mas eu vou liberar ele amanhã Porque aí vai dar bem... Primeiro que eu não vou conseguir terminar de editar ele hoje Porque já são 5 da tarde E eu ia ficar 18 horas pra conseguir editar esse vídeo E eu não vou conseguir Então eu vou liberar ele amanhã Que é quinta-feira Que eu digo que vocês vão estar vendo Espero esse vídeo E vai dar bem certinho Porque semana que vem eu viajo na sexta Tudo dando certo Pra Bienal E aí eu vou liberar o próximo vlog Provavelmente na sexta Então vai ficar certinho uma semana Pré-bienal E é isso, gente Esse vlog tá bem maluco Eu tenho certeza Que tipo assim As últimas várias entradas Eu tô muito... Mas é que a vida Ela tá... Ela tá cobrando a... A... Passagem agora E aí... É muita coisa E é... Sabe quando junta tipo assim Todos... Todos os... Todos os problemas do universo Todos E eles começam a bater na porta E você fica... Eu não ando dormindo direito De tanta coisa que eu fico pensando Sabe? E aí foi muito engraçado Faz três dias Três dias Que a minha caixa d'água Do banheiro Da descarga Tá com um barulho estranho E aí o primeiro dia Eu... Ah, devem estar limpando a caixa d'água Lá de cima Deve estar fechada Daí... Segundo... Ontem eu já tava tipo... Eu já mandei uma mensagem pro síndico Perguntando se tinha alguma coisa Acontecendo com a água do prédio Pra minha caixa Tô fazendo aquele barulho Que ela tipo Tava demorando pra encher Aí ele disse Não... Não... A gente não... Não mexeu nada Tá tudo bem Ele foi lá em cima Checou Aí eu tô tipo... Claro que vai dar um problema Agora na caixa Do meu vaso sanitário Porque aquele barulho não é normal E se não tem algo acontecendo Na hidráulica do prédio É porque vai estragar Então vai ser mais uma coisa Que vai estragar Muito em breve Que eu vou ter que resolver Ai, gente Que horror Enfim, é isso Esse foi o vlog Espero que vocês tenham gostado Eu li acho que várias coisas Desse vlog E eu nem lembro mais Onde é que esse vlog começou Acho que começou comigo Lendo a última colônia Do John's Cause Nem lembro E terminou comigo Lendo encarcerados Do John's Cause Pode ser Me conta aqui embaixo Nos comentários Que eu vou ver na Bienal do livro Espero ver muitos de vocês lá Vai ter encontro de booktubers No sábado 14 horas E tem piquenique literário No domingo 11 horas Eu vou deixar no box de descrição Aqui o link para os eventos Para vocês confirmarem presença Pegarem mais informações também Estarei lá Se tudo der certo E a próxima semana Que vai ser o próximo vlog Que vocês vão ver Vai ser semana pré-bienal Que eu não sei como vai ser E é isso, gente Se você gostou do vídeo Deixe seu joinha aqui pra mim Não esquece de se inscrever no canal A gente chegou a 50 mil inscritos ontem E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau